A segunda noite de carnaval foi marcada com muita alegria e descontração. O domingo de carnaval contou com a participação de diversos artistas. Passaram pelo palco os cantores Bibi Maior, Adrian Silva, Gerard Lima e Lucas Seabra. A prata da casa, Adrian Silva, levou a galera à loucura. Tira o pé do chão, pé do chão, meu desejo é um filho da saia, moral, a calma, que é a luz do chão. Tira o pé do chão, sai! Tira o pé do chão, tá louca, 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 tá louca. Tira o pé do chão, tá louca, tá louca, tá louca, tá louca. Tira o pé do chão, tá louca, tá louca, tá louca. Tira o pé do chão, tá louca, tá louca, tá louca.